Música Mais de 850 milhões de reais já estão disponíveis nas contas das Secretarias de Educação de Estados, Municípios e também do Distrito Federal referente a parcela de junho da cota do salário educação. Destinado ao financiamento de programas voltados à educação básica da rede pública, o salário educação é recolhido de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. De Brasília, Leandro Alarcon.